Bom, esse aqui nem ia ser o vídeo que eu ia postar hoje aqui no canal, mano, mas eu tava terminando de editar o vídeo de curiosidade dos monstros que ia tá saindo hoje e simplesmente eu fui bombardeado com vários tweets do Logan Peters falando sobre a nova promoção da Wubbox que chegou no jogo. Então com certeza esse vídeo vai tá saindo mais tarde do que o normal, até porque eu vou ter que editar ele todo do zero, sendo que o vídeo de hoje mesmo já tá pronto no canal, mas eu vou deixar ele pra amanhã. Isso começou primeiramente com essa imagem da promoção da Wubbox em 50% de desconto que ela está no momento agora do jogo, que é muito bom pra vocês aproveitarem e comprá-la. Só que se vocês olharem bem pra essa imagem, vocês vão conseguir perceber que tem várias coisas bem estranhas. Primeiramente a gente consegue ver que a Wubbox tá saindo de dentro da Minimina, mas ela tá saindo com uma coloração bem diferenciada. Então essa aí já é a primeira teoria que a gente consegue ver, que é a teoria da Wubbox tá chegando nas Ilhas de Fogo. Sim, galerinha. Talvez na semana que vem, no trailer que a gente vai receber no dia 23, a gente receba as Wubbox nas Ilhas de Fogo. E cara, isso vai ser muito louco. Mas claro, é somente a coloração que está em volta da Wubbox. Isso aí é a menor das teorias que a gente vai tá vendo nesse vídeo, mas já vamos comentar sobre elas. Mas agora a segunda coisa que a gente consegue analisar nessa imagem da promoção da Wubbox é que estão escondidos vários elementos naturais na imagem. Se vocês olharem, ali embaixo tem o elemento de pedra escondido, o elemento de planta, tem o elemento de frio. A gente também tem o elemento de água escondido na própria Wubbox. Tá até a comparação pra vocês verem aí que realmente não tem esse elemento de água na Wubbox, e sim somente nessa promoção. E bom, a galerinha já ligou isso ao Mimic, pois na tela de carregamento tem um monstro que é muito parecido com o Mimic. E todos os elementos naturais estarem aparecendo nessa promoção assim do nada, escondidos. Então isso pode nos dizer que aquele monstro que está escondido na tela de carregamento, na verdade, é o Mimic. E bom, eu não tinha pensado nisso antes, até porque na minha cabeça isso poderia ser ou a Brilha Coruja épica, ou algum épico novo, ou com certeza um novo Mítico. Até porque a gente tem a Ilha Mítica aí no jogo, então pra mim era um novo Mítico, ou talvez é um novo Mítico, até porque isso aqui é só uma teoria. Mas agora, com todas essas coisas se interligando, os elementos escondidos nessa tela de promoção, também esse monstro escondido na tela de carregamento, se parecendo bastante com o Mimic. Talvez seja confirmado que o Mimic finalmente vai chegar no jogo, mas é claro, isso é somente uma teoria que o Logan Peters fez, eu tô repassando aqui pra vocês. Agora falando sobre as Wubi Box, cara, talvez sim, a gente finalmente pode estar recebendo as Wubi Box nas Ilhas de Fogo. Cara, se isso acontecer eu vou ficar muito feliz e vai ser algo muito legal. E algo também que eu não vi ninguém falando nada sobre, é que nas últimas semanas a gente teve uma promoção em que todas as Ilhas Naturais ficaram em desconto. Mano, isso também é algo bem bizarro de se pensar, até porque as Ilhas Naturais ficaram em desconto, e logo após isso a gente ter todos os elementos naturais escondidos em uma tela de promoção. Cara, isso realmente tá muito suspeito. A gente também não pode esquecer que os Colossais estão perto de acordar, então talvez isso também tenha ligação com o Mimic. Talvez, com a chegada do Mimic, os Colossais acordem. Mas agora, galerinha, é a gente esperar pra ver o que vai acontecer. Comente aí embaixo o que vocês acham sobre essa teoria. Mais uma vez, me desculpem aí pela demora pra postar o vídeo, né? Esse vídeo aqui não ia sair hoje. Na verdade, eu nem ia fazer esse vídeo, eu nem sabia que eu ia fazer ele. Mas quando eu terminei de editar o vídeo de hoje, o Logan Peters veio postando isso aí. E é claro que eu quis trazer um vídeo aqui pra vocês com todas as coisas, né? Trazendo tudo certinho. E um vídeo só, pra não ficar tudo picado aí, fazer vários vídeos falando de uma coisa aqui, uma coisa com lá. Então, a gente já fala sobre tudo isso nesse vídeo. Pra não precisar fazer vários vídeos pequenos aí, falando sobre a U-Box. Depois falando sobre o Mimic. Pronto, falamos tudo sobre isso nesse vídeo. Mas, galerinha, não se esqueçam que isso aqui talvez pode ser somente uma brincadeira. Ou sei lá, a BBB só quis realmente colocar esses elementos escondidos aí nessa tela da U-Box. Porque a U-Box tá nas Ilhas Naturais. Então, seja talvez os elementos pra representar que as U-Box estão em promoções nas Ilhas Naturais. Talvez esse monstro da tela de carregamento seja somente um novo mítico que vai chegar no jogo. Bom, isso aí é difícil da gente saber o que vai ser. Mas só na próxima semana que a gente vai ter a confirmação do que vai ser isso. Mas então, deixa o like aí, mano. Comenta aí embaixo se você já tava percebendo que isso tava acontecendo. Que a BBB já tava fazendo algumas coisinhas ali no jogo. Colocando aquela promoção das Ilhas Naturais. Mano, eu já tava desconfiando desde o dia dessa promoção. Mas é nóis. Tamo junto. Fui.